Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite. E ele é feito exclusivamente para responder perguntas e aí esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós, que sempre tem alguém aqui para responder sobre esses assuntos sobre os quais eu me referi há pouco. E para que vocês perguntem, a gente coloca aí à disposição de vocês todos os endereços possíveis e imagináveis para que vocês perguntem para nós. As perguntas chegam, a gente atende na medida do possível. Como chegam em grande número, a gente às vezes transfere respostas para a semana que vem. Então vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, que é 68451 6352. 98451 6352. Podem também, se desejarem, mandar perguntas através da nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bem? Vocês mandem as perguntas, a gente então tem aí um monte de opções para que vocês perguntem aqui para o consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante aqui no programa, que é, como todos os assuntos que a gente trata durante a semana, direito de família. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio mais uma vez, a doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Moçada. É um prazer estar aqui novamente. Que bom revê-la agora, depois que andou passando lá para o Santana do Livramento, essas coisas todas. E o doutor Diego Silveira, que está aqui também abrilhantando o programa. Boa noite, Moçada. É um prazer retornar ao seu programa. Está curtindo uma balva, doutor Diego, agora vai ficar assim. Eu acho que a questão é um homicídio. Pois é, pois é. Ou então são outras exigências que a gente não sabe. Que a gente não sabe. É aquela história que eu digo, você manda quem pode, obedece quem precisa. Quem precisa, não é? Então, tá bem. Bom, feitas as apresentações, nós vamos começar o programa com as perguntas, mas antes das perguntas, eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, eu mando um abraço lá para a Santana do Livramento, onde a doutora Adelma esteve. Falar do curso que eles promovem, que a UAB está promovendo a partir de segunda-feira, que será lá na UAB mesmo, na Washington Luiz, é isso? Isso, na Washington Luiz, ali no Centro Histórico, e é promovido pela ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da UAB, o qual eu tenho a honra de coordenar. Então, são seis encontros a partir desta segunda-feira, em seis segundas-feiras, das 19h às 22h, é um curso prático de Direito de Família. Então, cada encontro tem um professor que estará ministrando à noite. Então, segunda-feira nós iniciamos com o Dr. Braulio Pinto, vai falar sobre união estável e casamento, e depois, sucessivamente, cada semana é um assunto diferente. As pessoas podem se inscrever também? Isso, podem se inscrever no site da ESA, tem todas as informações com relação ao curso, os professores desse curso prático de Direito de Família e como se inscrever. É um curso dirigido a áreas jurídicas? Isso, a advogados. Está bem, então. Mas eu também quero começar o programa mandando um abraço para a telespectadora Fernanda, que é aluna da Unisc, lá de Capão da Canoa. Ela nos mandou um e-mail muito gentil, elogiando o Dr. Diego Silveira e a Dr. Adelma Silveira Ibias, dizendo que são o máximo. E eu transmito aqui, conforme eu recebo, eu transmito. Está bem? Muito obrigado, até aproveito, Machado, para agradecer o carinho da aluna Fernanda Serra, no qual também aproveito para estender esse abraço a todos os outros alunos da Unisc. Esse carinho que os alunos têm por nós é uma coisa que não é impagável, recompensa essa relação ao aluno-professor. Que coisa boa. Fico feliz em estar transmitindo esse carinho de vocês aí. Então, vou começar com o Dr. Diego, já que eu estou conversando com ele. O Vilmar, Dr. Diego, que mora em Novo Hamburgo, ele diz o seguinte, fiz o inventário do meu pai e fui cuidador da minha mãe, que era interditada até a morte dela. Tenho cinco irmãos, sendo que três não vejo faz 30 anos. No inventário de minha mãe, posso requerer a parte dela, já que os outros irmãos nunca se preocuparam com ela? Estou no imóvel que era dos meus pais, pago o IPTU e todas as obrigações. Como fica a situação, já que não sei onde estão os outros irmãos? Bom, Machado, nosso treinador Vilmar, né? Vilmar. Bom, primeiramente, vamos abordar o lado jurídico. Juridicamente, não há diferença se o herdeiro é cuidador, teve cuidados com o autor de herança, ou com quem deixou aquela herança para os seus sucessores, ou não. Foi só, se é só filho ou se é só herdeiro. Infelizmente, pelo direito, todos os herdeiros são iguais. São iguais. Agora, com relação a isso, tem duas situações. Primeiro, está tramitando um congresso, um projeto de lei, que estabelece um percentual da herança para aquele herdeiro que tiver esses cuidados, que eu acho bem justo, né? Certo. Embora isso não tenha passado no congresso ainda. E a segunda hipótese, que alguma parte da doutrina entende, e já temos julgados nesse sentido, que aquele herdeiro que age como se dono fosse, poderia pedir o uso campeão da cota hereditária. Então, ele demonstrando que os outros, ele refere que faz 30 anos, se não me engano, né? 30 anos que não tem contato algum, né? E aí, então, ele pode preenchear, dizendo, olha, tendo em vista que os outros abandonaram o imóvel, abandonaram o monte moro a ser partilhado, que seja feito o uso campeão da cota hereditária. É, porque não é justo a pessoa dedicar 30 anos e é quase uma vida, né? Então, a pessoa dedica quase uma vida com a idade da mãe e os outros não estão nem aí. E, de repente... Depois vai ser dividido igual, em cotas iguais. Pena que essa pessoa que deixou a herança não fez um testamento. Não fez um testamento. Podia ter deixado a parte disponível dela para esse filho, o cuidador. Então, aí vem mais uma vez aquele caso, né, doutora Adelma? É importante que se faça um testamento, que se cuide das coisas antes de morrer. Porque depois morreu, não tem nada. É, e fica mais complicado, porque aí só tem que obedecer a legislação, né? É verdade. Então, e como esses projetos custam muito a tramitar no nosso Congresso Nacional, então fica aquele desejo que, às vezes, a própria lei, a própria jurisprudência, os próprios julgados, a doutrina vai se encarregando de ir acomodando essas situações. Porque é aquilo que tu falaste. Pode ser legal, mas é injusto, né? É, então... Doutora Adelma, o Oscar mora aqui em Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte. Como faço para reverter uma pensão que foi dada à minha companheira enquanto estávamos juntos? A pensão era para meus filhos, só que ela abandonou o lar e levou a pensão junto. Preciso pedir todos os meses que mande o dinheiro que é depositado na conta dela. Ele quer saber o que ele faz, doutora Adelma. Pois é. É o nosso telespectador. Faltou ele dizer uma pequena colocação, mas que a gente deduz da resposta. Que ela teria ido embora, teria levado a pensão, mas teria deixado os filhos, porque ele refere que a pensão é para os filhos. É, é. É, acho que abandonou o lar. Exato. Então, pressupõe-se que foi fixado judicialmente uma guarda dos filhos, né? Organizado, digamos, determinado, estabelecido como é que seria essa convivência dos filhos com esse pai, com essa mãe, enfim, né? A mãe teria ficado de responsável e recebendo esse pensionamento para os filhos, né? E depois teria ido embora e deixado os filhos com ele. Então, na verdade, assim, não é buscar a pensão, levar da pensão, não. Ele tem que ingressar com uma ação, desarquivar o processo lá onde tramitou e ingressar com uma ação, na verdade, é de regulamentação dessa pensão, não é nem exoneração. Por quê? O que ele vai dizer para o juiz? Ele vai dizer exatamente a situação, que foi fixada a pensão para os filhos, mas que, na prática, não é isso mais que está ocorrendo. Ou seja, os filhos estão sob a guarda dele, sob o cuidado dele, sobre as expensas dele, né? E aí pode até haver uma inversão. Pedir para que sejam fixados os alimentos da mãe em relação a esses filhos. Então, isso ele pode pedir, porque a obrigação, não é porque não está junto, não é porque foi embora, que não permaneça. Então, se ele tiver os dados, a condição socioeconômica dessa mãe, ele pode pedir ao juízo que fixe, inclusive, alimentos dessa mãe para os filhos que estão sob a sua guarda. Filho é uma coisa maravilhosa, eu acho filho uma coisa fantástica, maravilhosa, mas é caro. É verdade, é caro, tem um custo alto, uma responsabilidade muito grande. E a obrigação dos dois, do pai e da mãe. Claro, do pai e da mãe. Fizeram, né? Tem que arcar com as responsabilidades. Mas, Machado, antes de tu passar para a última, deixa eu só te interromper para eu não ficar devendo, né? Não devo nada. Eu tive, então, a convite do Cindy Reis, que é o sindicato dos tabelhões, dos registradores do Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento e me surpreendi com o que nós temos lá de telespectadores, que assistem o nosso programa, que te mandaram um abraço. Muito obrigado. Estão aqui, um abraço a doutor Diego, estou aqui transmitindo e que eles estão sempre nos assistindo e lá nós temos uma audiência muito grande, inclusive, em Livramento e arredores, né? E fiquei muito contente, então, com isso. Que coisa boa. Um grande abraço. Estou te entregando, então, um abraço. Não estou ficando só para mim. Tá bom. Muito obrigado, doutora Adel. Com a hora a gente vai a Santana do Livramento. Certo. Aí aproveita um pulinho ali em Riviera. Pois é, faz umas cobrinhas, né? É verdade. É verdade. Mas é um vinhozinho. Mas o objetivo é ir a Santana. Tudo bem. Doutor Diego, o Roberto mora em Capão da Canoa. Quem sabe até a Fernanda não conhece o Roberto, né? Ele diz o seguinte, minha noiva e eu planejamos nosso casamento para uma cerimônia a ser realizada no jardim da casa da família dela. Gostaria de saber se este casamento ou se é válido um casamento realizado nesse tipo de local. Bom, é uma pergunta bem diferenciada. Sim, ele pode planejar o casamento. Provavelmente vai ser um casamento bem bonito, né? Um casamento, um alívio, um pôr do sol, uma situação meio romântica, né? Vai iniciar bem uma vida conjugal juntos, né? Então, é possível. Sendo que é possível, ele é, né? Algum pastor, algum lado religioso, realizar esse casamento religioso. E o juiz de paz, que é quem faz o casamento civil, que é o casamento que tem seus efeitos jurídicos para o nosso nome do meio jurídico, né? Que é o casamento que vale, né? É o casamento civil. Pode ser feito, que o juiz de paz vá até o lugar do que fez o casamento. E esse casamento terá atualidade como qualquer outro casamento. Interessante. Eu fui ao casamento do Paulo Roberto Falcão, quando ele casou com a Cristina Anzolinho. O casamento foi ali na igrejinha, ali naquela capela da Vila Assunção. E depois do casamento civil, foi lá na beira do Guaíba também, ali no Jangadeiro. Mas foi lindíssimo. Sim, imagina. Fica um lado romântico, né? Na beira do rio, com fogo do sol. Muito mais bonito do que ficar num cartório. Fechadinho no cartório, né? É, pois é. Doutor Adelma, essa telespectadora pede para não ser identificada. E logo, logo, os telespectadores entenderão a razão. Ela é aqui do Porto Alegre. Eu colocaram uma calça de meu filho adolescente, eu até nem sei se você pergunta de direito de família, mas... Ao colocar uma calça de meu filho adolescente na máquina de lavar, encontrei uma pequena quantidade de maconha no bolso da calça. Ele tem 17 anos e alegou que não é ilegal portar pequenas quantidades de drogas. Ela quer saber se ela tem alguma coisa a fazer nesse sentido. Pois é. Antes, nós vamos lamentar, né? Porque essa situação que envolve drogas sempre é muito lamentável, né? Principalmente um jovem com essa idade de 17 anos. Mas, a afirmativa dele está correta. Não é ilegal, não é crime portar pequenas quantidades para consumo próprio. O que é crime é traficar, são grandes quantidades, enfim. Então, realmente, a afirmação que ele fez, veja que até nisso eles estão bem inteirados, bem informados. É um jovem com 17 anos aí. Agora, eu sugiro que essa questão seja muito bem conversada. Coloque esse jovem à frente da família, o pai, o avô, a avó, a madrinha, que às vezes o padrinho, que são pessoas assim que têm muita representatividade, servem às vezes de modelo para esses jovens, né? Converse com esse jovem, explique as consequências desses atos, porque não é nem um pouco saudável, não vamos aqui intervir na parte medicinal, que diz que tem o cunho, que a maconha até tem algum cunho medicinal, em determinadas doenças, em determinados medicamentos. Mas, isso é outra história, não é o caso aqui da nossa telespectadora. Então, converse, porque eu acho que um bom diálogo vale mais do que qualquer outra solução, muitas vezes, né? Porque realmente é lamentável. Mais que até uma medida judicial, muitas vezes. É, exatamente. E até porque, assim, só para acrescentar, doutora Delma, ninguém começa sendo um drogado de uma hora para outra, então vai aos poucos, né? Então, se for uma pequena quantidade, então, assim, é mais fácil parar agora, não continuar fumando, sou baseado, assim por diante, do que depois ficar uma situação onde isso acaba nelegrindo a própria família. Sim, sendo irreversível, às vezes, né? Tomara que consiga resolver, porque a juventude de hoje, lamentavelmente, está exposta. Por todos os lados, ela está exposta, né? Sim, sim. As más companhias, o filme, a TV, todo mundo ensinando coisa ruim. Exato, a gente vê até no entorno das escolas, traficantes, todo dia está na imprensa, né? Coisas alemantáveis. É verdade. Doutor Diego, a Soraya mora em Sapucaia do Sul. Ela disse que depois de 17 anos de casamento, meu marido e eu decidimos nos separar. Não temos filhos, apenas bens como uma casa adquirido durante o casamento. Meu ex-marido quer resolver tudo na justiça e ela quer saber se isso é necessário. Bom, é, a senhora Soraya, né? É possível fazer, não havendo filhos menores, né? Não tendo filhos da relação, é possível fazer esse divórcio no cartório, no tabelonato, desde que haja consenso com relação à ruptura, né? E com relação à forma de divisão desse bem, se esse é um bem que foi adquirido durante o casamento, né? Se ambos concordam com como vai ser feito a partir desse bem, é possível fazer no cartório, que é mais rápido, mais sério, né? Agora, se não houver o consenso, aí terá que ser judicialmente. Doutora Adelma, aqui tem uma outra pergunta aqui, que também envolve o problema de drogas, não envolve o problema de drogas, mas tem uma correlação. O Edgar, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, na escola em que minha filha estuda, foram instaladas câmeras de vigilância nos banheiros para assegurar que alunos não estão consumindo drogas. Vejam vocês a que ponto nós chegamos. Gostaria de requerer judicialmente o direito de privacidade que minha filha tem. Ele quer saber se isso é direito de família e se é o direito de família que ele tem que recorrer. Pois é, veja, Machado, que tem correlação com esse estágio que nós estamos vivendo, que nós acabamos de comentar agora. Você veja, que a outra pergunta era uma mãe tentando resolver uma situação já existente. Esse aí é uma situação, digamos, de prevenção da escola, né? Mas você veja assim, que às vezes as escolas, empresas, enfim, no caso aí é a escola, naquele afã, naquela vontade de ajudar, controlar, de educar, enfim, de delinear essas linhas mestras da educação, né? Às vezes exagera um pouco. Por quê? No caso, banheiro, veja bem, é um direito à privacidade, isso é um direito constitucional que todas as pessoas têm, né? Então, não pode invadir a privacidade das pessoas. É o mínimo de privacidade que tem e, obviamente, que o banheiro, né? Então, entende-se até que seja preocupação da escola, só que não pode exagerar, não pode usurpar daquele direito que se tem. Por exemplo, para efeitos de segurança nos corredores, nas entradas principais, etc e tal, é bem possível e admissível que se coloque câmeras, assim como empresas, enfim, em todos os lugares. Mas o banheiro, convenhamos, que invade mesmo a privacidade, né? Então, isso aí estaria invadindo, então, um princípio constitucional que é o direito à privacidade que todos nós temos. Então, eu sugiro que converse com a direção da escola, tente explicar-lhes isso, porque, de novo, o diálogo é muito bom nessas situações. Se não terá realmente se sentir prejudicado com isso, terá realmente de recorrer a juízo. Pode ser que ela ingresse com a ação, ele ou ela ingresse com a ação, ou a associação dos pais, né? Caso haja consenso dos outros pais de que isso é um abuso, né? Com relação à privacidade das crianças. Até porque, vamos pensar, né? Tem esse lado preventivo, mas pode ser que haja acesso a essas imagens, né? Também de outras finalidades, né? Que não só a prevenção com a ação das drogas. Tomara que não seja o caso aqui, tá? Doutor Diego Décio, que mora em Novo Hamburgo, e diz o seguinte, Meu pai nomeou dois procuradores para testamenteiros. O inventário está se arrastando e as taxas legais estão se amontoando, reduzindo bastante nossa herança. Podemos contestar esses gastos? Sim, é possível, né? Os demais herdeiros, é possível questionar a administração. Eu acredito que ele deve estar referindo que, após a abertura do testamento, é aberto o inventário. E aí nomeia-se o inventariante. Eu acredito que esse inventariante que está na gestão do espólio, que ele refere que faz tempo que está tramitando o inventário, ele tem o dever jurídico de prestar conta de todos os atos e por que o inventário não está tramitando, por que não é feita a avaliação dos bens, por que não é feita a partilha e assim por diante. Então, esse herdeiro pode pleitear as contas desse inventariante e por que não está ocorrendo o andamento do inventário, se houver alguma desídia desse inventariante, inclusive entrar com um incidente de destituição do inventariante. Então, com base nessas duas situações, talvez o inventário tramite. Por quê? Porque talvez o inventariante tenha a intenção de continuar na gestão do espólio e com isso, se haja a conclusão do inventário. Só para complementar, Machado, de repente, talvez precisa também fazer uma análise do caso concreto. Por quê? Porque, de repente, se existe litígio entre esses herdeiros, às vezes nem é culpa unicamente do inventariante, às vezes é dos próprios herdeiros que aí começa, um peticiona uma coisa, outro peticiona outra, começa um litígio por, às vezes, pequenas coisas e isso faz com que o processo se arraste mais. Se for consensual, que todos concordem que seja feito de alguma forma, me parece que seria uma forma de abreviar esse andamento do processo. Mas existe uma solução? Existe, existe uma solução. As pessoas, e como disse a doutora Adelma há pouco, respondendo a pergunta anterior, nada melhor do que uma boa conversa. Sim, a mediação, a conciliação é sempre um diálogo muito importante que, às vezes, apara determinadas arestas e consegue fazer com que as pessoas pensem que se continuarem litigando, todos perderão. Principalmente no caso concreto do inventário, por exemplo. Todos acabam perdendo, porque os bens vão se dilapidando, as taxas vão aumentando, como ele diz ali, e aí todos acabam perdendo um patrimônio que, às vezes, está mais valorizado. Então, vou aproveitar, doutora Adelma, vou lhe fazer uma pergunta bem rapidinha aqui, nesse minutinho que a gente tem. Certo. No caso de uma criança gerada por inseminação artificial, quando ela completar 18 anos, tiver maioridade, terá o direito de saber o nome do doador? Pois é, Machado, isso é uma questão bastante delicada, essas questões da modernidade, da reprodução assistida, que é uma questão da bioética bem moderna, que nós temos utilizado bastante. E toda pessoa tem direito a buscar a sua verdade, a sua verdade com relação aos seus ancestrais. Mas também nós temos que ver o outro lado. Isso é uma questão ainda nova no nosso direito, porque quem vai querer ser doador anônimo para amanhã, depois, todos os filhos estarem querendo saber a sua verdade? E aí, as consequências disso. Como nós não temos ainda uma legislação para regulamentar isso aí, o caso ainda está muito imaturo ainda. Mas isso nós podemos voltar e conversar outro dia, com mais tempo, falar sobre isso, só para contribuir, Machado. Caso, por exemplo, haja algum problema de doença, por exemplo, que é necessário algum transplante, alguma coisa. Então, isso também pode ser levado em consideração para a busca de quem é esse pai. É bom a gente ter assim, né, os dois especialistas, que eles debatem entre eles, esclarecem, e a gente fica sabendo o menor possível. Está bem? Então está. Quero agradecer muito ao doutor Adelma Silveira Ibias, ao doutor Diego Silveira, que mais uma vez estiveram ablientando esse programa, e dizer que as quintas-feiras são deles, eles estão sempre aqui. Vocês podem mandar as perguntas que eles vão responder. Está bem? Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta às seis e meia para tratar de direito previdenciário. Estará conosco o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri